Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, passo a passo, nós vamos usar três círculos, uma tampinha e um círculo de papelão. Nós vamos fazer um cogumelo de chaveiro. E esse círculo aqui vermelho é o tecido de malha de 12 cm. Vamos alinhavar toda a volta e fazer um fuchico. E o pontinho que nós vamos fazer é sempre o mesmo. Sempre arrematando no início e no final. É esse pontinho de sobe, desce, sobe e desce, sobe e desce. Em toda a volta do círculo. E eu já quero convidar você que ainda não é inscrito nesse canal a se inscrever. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Deixe seu comentário para eu saber o que vocês estão achando dos trabalhos que eu trago aqui para vocês. E os meus agradecimentos a todos vocês pelo carinho de sempre. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu amo ler o comentário de que vocês deixam aí, gente. Deixa pelo menos um coraçãozinho para eu saber que você gostou. Olha, ele vai ficar um fuchiquinho. E agora é só fazer o arremate novamente. E agora é só fazer o arremate novamente. E o círculo de 6 centímetros. Esse tecido é o Oxford. Vocês podem estar usando o tecido que vocês tiverem aí, tá? Porque eu estou usando retalhos que eu tenho aqui em casa. E vou fazer o alinhado em toda a volta desse círculo também. Para a gente colocar esse papelão. Vou colocar o meu papelão aqui. Vou colocar um pouco de cola aqui para o meu tecido ficar bem firme e não sair do lugar. Posicione bem no meio aqui esse alinhado. Agora vamos usar a nossa tampinha. Vou fazer assim, ó, com o enchimento. E vou colar aqui. E vou passar cola nas laterais também dessa tampinha. Vou segurar um pouquinho para colar. Esse plumante aqui. E vou tirar esse excesso aqui, ó. Arredondando. Vou vir com a minha fitinha aqui, ó. Para fazer o nosso chaveiro primeiro. E vou colar aqui, ó. Porque essa parte nós vamos colar aqui nessa tampinha também. Essa parte aqui vai ficar desse jeito aqui, ó. A gente vai vir aqui, ó. Eu vou passar cola aqui, ó. E vou posicionar aqui, ó. Bem no meio. E agora é só eu vir aqui, ó. E vou ir colando aqui. Desse jeito. Em toda a volta. Faço cola na tampinha. E é só vir abaixando aqui, ó. E segurando até colar, tá, gente? Demora um pouquinho. Mas com muita paciência aqui, a gente vai colando. Se você for fazer com um tecido que não estica, corta o círculo maior. Peguei um círculo de 8 centímetros. Esse tecido é elanquinha. E vou alinhavar toda a volta também e colocar o enchimento. E agora é só vir abaixando aqui, ó. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 É só você achapar aqui um pouquinho o rostinho, olha E olha só gente, a fofurice que ficou o nosso cogumelo Eu espero muito que vocês tenham gostado Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo Assim assim, assim Deus permitir, tchau, tchau Tchau, tchau! Tchau, tchau!